No grupo 30 pessoas, opa, então nós já sabemos que o total de pessoas é 30, 16 gostam de assistir novela, temos aqui 20 que gostam de assistir futebol. O número de pessoas desse grupo que gosta de assistir novela e futebol é de, opa, temos aqui um probleminha que podemos usar, diagrama de vem. Vou chamar aqui esse de novela, esse aqui eu vou chamar de futebol. Quem é que lembra aquele esqueminha, hein? Aqui em cima nós colocamos o total, aqui embaixo nós colocamos nada, aqui nós colocamos novela, aqui nós colocamos só novela, aqui nós colocamos futebol e aqui embaixo nós colocamos só futebol. E aqui no meio, aqui no meio nós colocamos os dois. Bom, se você consegue memorizar isso daqui, é só agora você encaixando os dados que ele te deu aqui nos espaços. Vamos lá. 30 é o total, então eu posso colocar o 30 aqui, ó. 16 gostam de novela, observe que ele não falou que ele gosta de assistir só novela, então não é aqui embaixo, é aqui em cima, ó. 16 é novela. Agora, 20 assistem futebol. Não é só futebol, assistem futebol, então é aqui em cima. Beleza. Agora vamos observar o seguinte, como que nós conseguimos achar isso aqui, ó, a intersecção, ou seja, quem respondeu novela e quem respondeu futebol. Eu já expliquei isso melhor em uma aula, mas presta atenção. Quantas pessoas ao todo foram entrevistadas? 30, certo. Agora observe uma coisa aqui. Quantas respostas nós tivemos aqui? 16 com 20, 36. Agora eu te pergunto, como é que pode isso? Se 30 pessoas foram pesquisadas, como é que nós temos 36 respostas? Isso significa que 6 pessoas responderam duas vezes. Então, vamos lá. Como é que você faz mesmo para calcular a intersecção? Ou seja, como é que você consegue descobrir a quantidade de pessoas que responderam duas vezes? É só você pegar a quantidade total de respostas, que nesse caso aqui é 36, e subtrair pela quantidade total de pessoas aqui, que nesse caso é 30. Chegamos a 6? Significa dizer que 6 pessoas gostam de assistir tanto novelas quanto futebol. É evidente que se perguntasse quantas pessoas gostam de assistir apenas novela, era só pegar o 16 menos 6. Se perguntasse quantas pessoas gostam de assistir apenas futebol, então nós pegaríamos o 20 menos 6, daria 14. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é quantas pessoas desse grupo gostam de assistir novela e futebol, ou seja, os dois. A resposta foi o quê? 6. Qual é a resposta correta aqui, então? Exatamente 6. É fácil ou não é? Vamos para a próxima.